Bateada, 4x2, tá rolando aqui a Mauri e Quibinho contra Japa e Pabllo, jogaço, e aqui, que defesa, levantou o Davi, lá vai o Vitinho, empurrada pra baixo, que defesa do Inácio, Gabrielzinho chegou, vai chegar, lá vem o Inácio, balançou, pegou o Davi, levantou o Vitinho de segunda, bola fora, o jogo tá 3, 3x2 o jogo, e aqui na quadra é 2, o jogo tá 1x1, aliás, gente, eu não vou falar pra vocês, que só não vai ter graça, como é que eu vou postar o jogo, se vocês já estão sabendo do placar? Mas o que foi essa bola aqui agora? Pegou, levantou, lá vai, que bola ali do Davi, 3x3, lembrando a rapaziada, de novo em casa, a quadra 1 é essa, a quadra que tá sendo transmitida, eu não posso mudar a câmera, tá gente? Foi a determinação do Léo Tubarão, então os jogos estão sendo sorteados na quadra, que bola do Gabrielzinho, o jogo tá 4x3, o jogo tá sendo gravado, gente, o jogo do Japa, tá sendo gravado aqui, ó, E logo em seguida, depois eu vou subir pro YouTube, pegou o Gabrielzinho, levantou, lá vai o Gabrielzinho, aquele pinguinho ali na piscinha maroto, Nossa senhora, que pingo aqui do japonês, open bar de pingo agora, Lourinho e Arthur acabaram de perder pra Zanol e Guia, nossa senhora, que defesa, levantou, lá vem o Vitinho, ficou na rede o Vitinho, o jogo tá, Meia, 3x3, Inácio e Gabrielzinho, Pegou o Davi, levantou, lá vem o Davi, Gabrielzinho chegou, Inácio levantou, lá vai o Gabrielzinho, porrada pra baixo, defendeu o Vitinho, Levantou o Davi, lá vem o Vitinho, lá vem o Vitinho, tava o Gabrielzinho na leitura, o Inácio levantou, lá vai o Gabrielzinho, E faz seu nome, garoto, faz seu nome, tava lá o Vitinho, esqueceu de combinar com ele, levantou, e lá vem o Vitinho pra ele, Lá vem o Vitinho, pegou o Gabrielzinho novamente, deu o alinho, tá bonito, tá gostoso, lá vai o Gabrielzinho, Que isso, que isso, Qualidade agora em quadra dos garotos, Defesas e ataques sensacionais, Vamos lá gente, vamos compartilhar essa live, obrigado, obrigado a todos, Quadra 1 aqui pegando, fogo, E na quadra 2 o bicho aqui tá, Tá pegando, Jogo tá 4x4, mas não vou informar quem vai ganhar o jogo, Só no final, Pingo pra trás, nossa senhora, Então, acaba a expectativa depois né, Na hora que eu subir o vídeo, Não faz sentido, Só sei dizer o seguinte, que bola foi essa ali agora, Que bola foi essa, Que bola do Amaury ali agora gente, Sacou, pegou, Gabrielzinho, Inácio, vai conseguir, pegou o Vitinho, Lá vem o Davi, Diagonal tava o Gabrielzinho, Inácio levantou, lá vai o Gabrielzinho, Nossa senhora, mais um pingo na piscininha ali, Que isso, Que pinguinho ali na piscininha, Agora o jogo tá, 8x4 o game, 8x4 gente, Que jogaço de futebol ali, Ficou na rede o japonês, Pegou o Davi, Vitinho levantou, Lá vai o Davi, Ficou na rede, Ficou na rede, Tentou uma diagonal ali agora, Tempo pedido, Hora daquele salve, Tiago Araújo, Agno Souza, Tiago Araújo novamente, O Águia tá jogando, Não, O Águia tá ali nos bastidores, Junto com o Léo Tubarão, B7, E Fute, Lagoa Verde, Oficial, Tamo junto, Daniel, Terra, Juan Reis, William, Juan, Kleber, Lucas, Tamo junto, Rapaziada, Fala meu diretor, Oi, Tenho, Eu só não tenho dinheiro, O que você precisar eu tenho, Vou pegar com você, Tá? Dinheiro é um pouquinho mais difícil, Ficou na rede novamente, Ele repetiu a bola, Valeu rapaziada, Agradecer a todos aí, Nossa senhora, Que isso, Loureiro, Gente, Depois, Segue o Gabriel Loureiro lá, Depois, Que vocês vão ver, Meu irmão, As fotos que o cara tá tirando, Que foto faz que ele tirou, E lá vai o Vitinho, Davi pegou, Atacou, Levantou, Lá vem o Inácio, Porrada pra baixo, Vitinho, O Davi, Consertou, Vitinho pra baixo, Porrada pra baixo ali do Vitinho, Porrada pra baixo, O jogo tá 5, 10, Gente, Aqui na quadra 1, Quadra 2, O bicho tá pegando, Olha rapaz, O placar da quadra 2, Que bola do Amaurinho, Nossa senhora, Que isso, Que bola do Amaurinho ali agora, Não vou falar, Não vou falar o placar do jogo ali, Ah tá, Eu falei, Nossa, Agora sim, Brocador ao fundo ali, No aquecimento, Gabrielzinho aqui, No serviço, O jogo tá 11, 11, 4, Autorizado, Sacou, Pegou o Davi, O Vitinho levantou, Lá vai o Davi, Bola pra baixo, Pegou o Inácio, Levantou o Gabrielzinho, Lá vem o Inácio, Bola, Boa do Inácio no lobby, Vamos, Vamos, Que diagonal ali do Japa, Meu Deus do céu, Gabrielzinho no serviço, O jogo tá 12, 4, Gabrielzinho, O Inácio, Pegou o Davi, É, Boa bola do Vitinho ali de segunda, É rapaziada, Façam só as apostas, Façam três duplas, Façam três duplas, Façam só as apostas, Só jogão, Pegou o Inácio, Levantou o Gabrielzinho, Lá vem o Inácio, Terceiro andar, Porrada pra baixo, Meio e fundo, 13, 5, 3, 5, 3, 5, Não vira não? Vira, né? 3, 5 dá 18, 3, 6, 18, Caraca, O kit além de, Além de narração, Transmissão, Tá na matemática, Esquece, Avançamos, Gostou agora, Né, Jopim? Porra, Transmissão, Live, Porra, Matemática ainda pra cima, O jogo tá, 13, 5, Que defesa do Gabrielzinho, Levantou o Inácio, Aval o Gabrielzinho, Pra tirar 10, Pra tirar 10, Rapaziada falando que o Zanol passa, Que o Zapa passa, É isso aí, Faça as apostas, Passam só 3, Salve, Soberbos, Edgar, Meu irmão, O homem que tá mandando na Bahia, Nas transmissões, Esquece, Tamo junto, Obrigado, Meu irmão, Pela preferência, Gabrielzinho pegou, Inácio levantou, Gabrielzinho, Mais um na piscininha ali, Fez um corta-luz, O jogo tá, 15, 5, 15, 5, O jogo na quadra 2 aqui, Pegadão, Levantou, Lá vem o Davi, Porrada de meio fundo ali, 6, 6, 15, O jogo na quadra 2, Gente, Tá, Tá de bloco agora, Tentando bloco aqui, Aqui? Nossa senhora, Essa ficou linda, Muito boa, E lá vai o Inácio Para a rede novamente, Saiu invertido ali, Tentou um pingo para trás, Nossa, Que ganso do Quibinho, Esqueceu de combinar Com o japonês, Que defendeu, É gente, Tá qualidade, Coisa linda, E lá vai o Inácio, 7, Joãozinho Black, Passando a sua timeline, Baroto, Gabrielzinho no serviço, 16, 7, Autorizado, Pegou o Davi, Levantou, Lá vem o Davi para a rede, Gabrielzinho pegou, Inácio levantou, Gabrielzinho, Que defesa, Que defesa, Lá vem, Nossa senhora, Que bola foi essa, Que bola foi essa agora, Belo ponto ali do Davi, E o jogo aqui, Encerrou, Obrigado, Obrigado mestre,